Um dos grandes temas e debates do cristianismo é o perdão. Poucas pessoas conseguem perdoar de fato. Perdoar é lançar no mar de esquecimento. Perdoar é você não se lembrar mais daquilo que aquela pessoa gerou para você. Mas muitas pessoas às vezes desculpam a outra, mas continuam guardando uma certa mágoa em seu coração. A dúvida de uma pessoa querida pelo Facebook é o seguinte, o que acontece quando eu perdoo alguém e essa pessoa não me perdoa? Existem terminologias gospel, que a pessoa fala, você precisa liberar perdão. É um pouco confuso liberar perdão. Então sou eu que detenho essa questão de perdoar? Ou vem cá, eu peço perdão a Deus, peço perdão a pessoa. Então esse é o caminho. Eu preciso pedir, porque se eu magoei uma pessoa, eu pequei contra Deus. Então eu peço perdão a Deus, eu tenho a consciência do meu erro, estou disposto a não errar mais e peço perdão àquela pessoa. Agora, você não é dependente que aquela pessoa perdoe você. Tem gente às vezes que magoou um amigo e acha que tem que voltar a viver a vida normalmente. Às vezes a pessoa perdoa, mas não quer mais ter aquele nível de intimidade, caminhar e naquela amizade toda. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, diz, Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então entenda o seguinte, querido, olha aqui para mim. Você perdoa. Se a pessoa não quiser ser perdoada, a culpa não é sua. O que compete a você, faça a sua parte. Peça perdão, mas peça um perdão de coração. Peça aquele perdão mentiroso, aquele perdão hipócrita, aquele perdão, sabe, para que Deus veja, ai querido, eu quero te pedir perdão, você me perdoa. Ah, sei o que, perdoa, não perdoa, tá bom. Ah, vou te contar, aquele cara é um saco, sabe, o cara não gosta dele, não sei. Aí não adianta nada, não resolveu nada. Pedir perdão é esquecer. É como viver como se você não tivesse feito aquele mal. É ter a consciência do mal que você causou. E você precisa do perdão de Deus. E necessariamente não do perdão da pessoa. Faz a sua parte. Peça perdão a Deus, peça perdão ao próximo. Assim você vai estar zerado. E assim você vai estar zerado.